A CIDADE NO BRASIL Para nos unirmos como cristãos Numa sociedade que parece desfazer a identidade cristã Nós estamos vendo que neste momento da procissão Da manifestação da fé em honra do bom Jesus Nós entendemos que é nisso que o povo se sente unido É Jesus que nos agrega, é Ele que nos mantém unidos A fé é o grande elemento religioso que mantém paz, união Que ajuda também todos nós a vivermos o nosso dia a dia O respeito, vivendo dentro dos caminhos que o nosso Senhor nos anunciou Através de sua santa palavra A todos os membros da comunidade do Sagrado Coração O meu abraço é a minha bênção E viva o bom Jesus dos navegantes Aqui na cidade de Penedro da Lagoa E isso é o que vocês puderam prestigiar E ver aqui no dia de hoje Com toda alegria O nosso abraço Carlos Produções O nosso abraço O nosso abraço Obrigado.